...dessa natureza frente aos problemas que nós estamos enfrentando com a economia, com projetos importantes em andamento. Mas eu creio que isso é um desentendimento dentro do próprio partido do governo e que ele tem que procurar resolver. São coisas assim inaceitáveis, um desentendimento dessa natureza. Isso prejudica propostas do governo? Ela prejudica o governo, que as matérias que ele tem, ele tem uma bancada ótima, grande. Isso tudo faz falta na hora de aprovar um projeto de interesse do governo.